Fala aí, galera! O Axel aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Family Adventure Find Ray Hall. Esse é um joguinho novo gratuito para o Solaris e ele é um jogo de simulação, agricultura e fazenda, né? Então você está aqui nessa ilha perdida e o seu objetivo, além de sobreviver, é também explorar, né? Fazendo vários tipos de missões com a sua família, né? Então, nesse vídeo que eu vou mostrar um pouco da gameplay de como ele funciona. Mas antes, galera, por favor, não esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho aí para vocês não perderem nenhum vídeo. Está lançando bastante jogos novos, estou trazendo todos aqui no canal, então ativando as notificações vocês vão ficar por dentro de tudo. E também não se esqueçam de deixar um like no vídeo que vocês me ajudam demais. Bom, vamos lá! Link do jogo está na descrição, grátis, liberou hoje no dia 29 de junho de 2023 e o jogo pesa aí apenas 360 MB, né? Então vamos lá! Bom, primeiro nós estamos aqui, essa é a nossa parte inicial da ilha, tá? Eu tenho essas máquinas aqui que nos ajudam a fazer determinados tipos de itens e esses itens, né, justamente vão nos ajudar a construir novas máquinas e a gente conseguir sobreviver. Então, o objetivo principal é vocês fazerem as missões que ficam ali na esquerda. Então, por exemplo, temos ali a missão de colheita de milho. Então a gente vem aqui e coleta os seis milhos que está sendo pedido, ó. Coletamos, show de bola, completamos uma das missões, bem simples, né? E aí, ó, rola um diálogo sempre quando você completa uma dessas missões. Alguém ouviu isso? Então, eu pulei, né, o diálogo aqui, em verde eu ir passando um pouquinho sem querer pulei, eu já estava no automático, né? Agora, a nossa próxima missão que apareceu com essa pessoa aqui da família, né? Acho que essa é a mãe, é alimente os frangos, né? Então, alimenta o frango artesanal. Então, tem esses bichinhos aqui, né, que são os franguinhos, a gente tem que alimentá-los. E pra isso eu preciso construir, fazer, né, a comida deles no moinho. Então, vamos no moinho, vamos fazer aqui. Pronto, botei dois pra poder ficarem prontos. Faltam pra ficar pronto, né? São cinco minutos, então são cinco minutos na vida real. Vai demorar um pouquinho, né, até ficar pronto. Ó, agora rolou diálogo, né? Você pode fazer um omelete, mãe? Claro, filho. Então, o menino aí tá pedindo omelete, nós não temos isso. E galera, todas as ações que vocês removam, por exemplo, eu quero remover esse local, eu gasto energia. Então, o barato desse jogo é que vocês vão ficar sem energia a maior parte do tempo. Algumas vezes vão precisar apenas esperar o tempo passar. Dá pra vocês conseguirem novas energias. Assistir alguns anúncios, tá? Ou até mesmo em caixas misteriosas de presente. Por exemplo, aqui ó, um presente. E aí, às vezes vem a energia que vocês precisam. Então, olha só, a quantidade de energia fica ali em cima. Ganhamos uma unidade de energia, tá? E aqui na esquerda nós temos a ilha da casa, né? Esta é a ilha principal que a família da William pousou após os destroços do barco. Lá eles precisam sobreviver e encontrar caminho para a casa, né? Então, a aventura deles será um desafio assustador e divertido. Então, essa aqui é a nossa ilha inicial. Vamos continuar fazendo aqui as missões. E agora eu liberei esse local aqui, né? Então, a gente pode explorar essa parte da ilha aqui, que é nova. Ó, eu gostaria que tenhamos um pouco de sal. Para com que a comida tenha sabor muito melhor. Não se preocupe, mãe. Podemos reunir sal perto da praia. Então, próxima missão aí, reunir. Vamos coletar. Caramba, eu tinha acabado de coletar, né? Uma das missões. Então, galera, não façam, não coletem nada antes das missões aparecerem. Porque senão você vai gastar energia. Vai gastar os recursos. E não vai contar para a missão. Porque a missão logo em sequência seria isso. Como, por exemplo, eu acabei de coletar sal, né? E não contou. Então, agora encha o buraco de chão. Vamos lá. Vocês filetam aqui. Já temos pedra suficiente. Enchemos o buraco ali. Existem tantos arbustos. Vamos pular os diálogos, tá, galera? Legal, o jogo não é português. Mas para adiantar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu não vou conseguir mostrar tantas coisas. Ó, vamos fazer aqui a remoção. Ó, pegamos o nível, né? Então, as estrelas douradas é o nível. Então, toda vez que vocês completam, fazem missões, vocês vão ganhando XP para subir de nível. E, bom, o nível está aqui. Está mostrando. Vocês pegando o nível alto, vão desbloqueando novas madeiras, novas comidas. Vão desbloquear mais casas para poder construir, né? Então, é isso. É bem legal, tá? Um pactezinho ali se vocês quiserem comprar, tá? Isso aqui não é obrigatório. Vamos lá. Arbustos, claro, continuem seguindo a pegada. Então, a gente está seguindo aqui a pegada, né? Tentando clicar num aqui que ele pediu. Vamos lá. Vamos clicando aqui. Vamos clicar nesse também. E a gente vai ganhando galhas. Vamos conseguindo essas coisinhas, ó. Bom, fizemos aqui uma limpeza. Vamos pular o diálogo de novo. Agora preencha o outro buraco, tá? Então, vamos fazer aqui. Precisamos de bando de grama. Bando de grama. Coletar aqui. Vocês estão vendo que eu estou gastando bastante energias, né? Vamos aqui usar. Bom, preenchemos agora um outro buraco aqui. Não sei pra que vai servir isso. Como alguém faz um buraco tão grande? Vou dar essa pessoa... Tá, palavrão. Esquece. Bom, completa preenchendo o buraco. Tá, agora vamos preencher. Precisamos de pedra. Então, vamos coletar pedras aqui deste local mesmo. E aí, gasta energia também, né? E vocês podem, por exemplo, aqui. A minha plantação, eu posso já deixar fazendo batata. Dois minutinhos. Esse tempo em que eu estive fazendo outras missões, a batata já estaria pronta. O milho, por exemplo, demora quatro. Então, já poderia estar pronto pelo tempo que passou, né? E, enquanto isso, nossa comida da galinha está sendo pronta. Está sendo feita ainda, né? Não ficou pronto ainda. E temos que alimentar os frangos para ter o ovo do omelete lá do menino, né? Vamos lá. Bom, vamos atualizar aqui. Já enchemos. Uh, olha só. Estamos encontrando coisas aqui. Interessante. A família William. Oh, estão tão felizes em conhecê-los. Olha só, a gente encontrou. Você está machucado sim em algum lugar, senhor Johnson? Ah, mais alguém com você? Eu estou bem. Obrigado, senhora Deise. E, infelizmente, não sei onde está todo mundo. Tá, então a gente encontrou alguém aqui que também faz parte da família, né? Que é aqui o mordomo. Ó, encontrou o mordomo. Conserte a cabana. Vamos lá. Vamos consertar a cabana dele. Para isso, nós precisamos de... Caramba, precisa de bastante bando de grama, hein? Ó, presentezinho. Vamos pegar. Vamos procurar outro. Tá, tem mais aqui. Não, não, não. Quero... Mais bando de grama. Eu não estou conseguindo clicar no bando de grama. Vamos ver se a gente encontra algum mais próximo aqui. Vocês podem ir a olho nu. Mas é um pouquinho difícil para identificar esse... Essa quantidade de mato toda aqui é um pouquinho diferente. E cada um dá um recurso... Ah, aqui. Essa deu bando de grama. Vocês podem focar em limpar aqui a sua área principal, então. Sei lá, para ter mais espaço das suas peças. Por exemplo, aqui, ó. Tem bastante máquinas de construções, né? E... Tá vendo que tem um pouco espaço. Então tá tudo meio aglomerado, feinho. Depois vocês podem perder um tempo organizando. É bem legal. Mas no início, foque nas missões para vocês terem uma bela progressão rápida. Senão, vocês não vão ter desbloqueado tantas coisas em... Num tempo considerável, né? Ó. Consertamos ali a cabana do mordomo. É a nova cabana. Bom. Show. Temos aqui a nossa cabaninha do mordomo. Agora, vamos comer algumas frutas para regar a energia, tá? Então vamos comer aqui a fruta. Show. E aí, galera. Aqui na direita embaixo, nós temos o shopping. Que é justamente onde a gente pode construir os prédios. Tá? Então, ó. Agora o armazém premium ali já tá disponível. Temos a cerâmica, que eu vou pegar no nível 9. Temos também o armazenamento no peito. É isso mesmo. E a carpintaria também. E aí temos outras coisas aqui, ó. Vaso de flores. Nós temos os pacotes. Temos a energia. Então, justamente, que vocês podem comprar com diamante. Ou assistir anúncios. Temos os diamantes para vocês poderem comprar. Os eventos, né? E o armazenar. Que é para vocês guardarem alguns itens que não são necessários, né? Ó. Coletamos ali. Vamos ver se já tá pronta a comida do menino. Pronto. Agora vamos alimentar o frango. Bom. Alimentamos o frango. Completamos aquela missão lá do início. Então. E por enquanto eu tô com energia suficiente, né? Agora cozinhe um novo prato e faça omelete. Vamos lá. Vamos cozinhar aqui, né? Do fogão do acampamento. Show. Botamos aqui pra fazer. Agora mais 5 minutos. Pois é. Vocês vão se encontrar sempre nessa situação de estar sem energia. E ter que esperar o item ficar pronto. Vocês podem acelerar, né? Esses itens gastando diamante. Mas eu não recomendo não, galera. Porque o diamante pode ser útil. Pode ser útil mais pra frente. Quando você, de fato, precisar de muita energia. Dá pra vocês comprarem com os diamantes. Ou então vocês guardam pra alguma outra eventual situação, evento. Não sei o que pode acontecer, né? O jogo vai se atualizar. Vamos continuar aqui limpando os arbustos. Enquanto o omelete do menino lá fica pronto. Não ficou ainda. Então vamos fazer aqui as missõezinhas. E eu não avancei tanto. Porque é o seguinte. Eu já me encontrei sem energia nenhuma. E aí eu tive que assistir alguns anúncios, tá? Então. Por isso que eu não avancei tanto. Porque eu não sei o quão será punitivo eu estar sem energia. E aí o vídeo. Eu não iria conseguir lançar o vídeo tão cedo, tá? Mas vocês vão explorando. Aproveitem aí. Pelo menos nesse início eles dão bastante energia. E toda vez que vocês passam de nível no jogo. Vocês conseguem mais. Vocês ganham mais energias. Temos que limpar aqui. Que ele falou. A gente pode assistir um anúncio ali. Mas eu não vou fazer isso agora. Limpando aqui. Vamos limpando aqui. A gente tem que chegar até aquele local ali. Bom. Gastamos bastante energia. Agora nós só temos 26. E batata clara. Então aqui pegamos uma batatinha. Aqui no baú. Vocês podem ver as coisas básicas que vocês têm guardadas. Então galera. Temos aqui ó. O básico. Que é o bando de grama. Guardar. Todos os itens mesmo. Então ó. E a gente pode até ver os próximos itens. Até o nível 45. Então. Aqui são os construídos. São os itens que a gente fez. Nas nossas máquinas de construções. Aqui a parte da comida. Tá? Temos também o cru. Que aí são umas criaturas de ouro. Que vocês vão precisar pra remover pro tronco. Coisas semelhantes a isso. Né? Então. Ó. Vamos conseguir mais energia aqui. Com algumas frutas para regar energia. Tá. Show. Estamos fazendo as missões aqui. Bem de boinha. Encontramos o mordomo nessa. Nessa fase aqui. Foi legal. Então deve ter muita gente espalhada aqui por isso. Porque olha o espaço que tem desse jogo. Mano. A ilha é imensa. Então ó. Por exemplo aqui. Eu já devia estar plantando milho. Já devia estar plantando milho. Já estaria pronto. Se eu tivesse botado desde o início do vídeo. Né? Então. Vocês tem que aproveitar as oportunidades aí. Pra fazer algumas coisas. Adiantar algumas coisas. Mas por exemplo. Uma missão. Pediria pra eu plantar milho. E aí eu teria que esperar ficar pronto. Pra plantar novamente. E aí eu completar a missão. Tá. Vocês podem se adiantar em algumas coisas. Mas outras. Vocês tem que ficar. E aí aqui. Olha. Né? Nessa parte. Vocês podem ver que temos uns outros. Requer missão completa. Requer missão completa. Então. Tem mais coisas pra ser desbloqueadas no jogo. Né? E. Vai ter uma progressão. Um pouquinho maior. Arbusto claro. Bom. Acabou com a nossa energia. A gente pode assistir um anúncio. Ou. A gente pode também conseguir. Aqui ó. No banheirozinho. Ele dá um pouco de energia pra gente. Ou procurar. Né? Um. Uma loja de. Um itemzinho. Né? Vamos ver se vai dar. Aqui ó. Presente. Vamos ver se vai dar. Ó. Dá presente. Ó. Já temos energia suficiente. Vamos voltar lá. Então. Uma forma diferente de vocês conseguirem energia. Né? Olha em volta da ilha. Aqui estamos nós. Vamos trabalhar imediatamente. Olha. Eu encontrei algo. Ah. Ótimo. Achado. É minha antiga bússola. Um compasso. Podemos usar o barco e viajar sem nos perdermos. Então. Encontramos uma bússola aqui. Vamos pegar a bússola. Enquanto esperava que este barco seja consertado. Estou pensando em que poderíamos usar nosso tempo e fazer algo. Que tal fazer uma prancha de madeira? Uma prancha de madeira? Pelo que? Para atualizar a nossa barraca. É claro. É muito ventoso aqui à noite. Se tivermos algumas tábuas de madeira para bloquear o vento. Podemos dormir melhor. Essa é uma ótima ideia. Catarina. Mas primeiro. Vamos encontrar um pouco de madeira. Então. Posso ter um favor? Senhor William. Claro. O que eu posso ajudá-lo? Para economizar nosso tempo. Acho que seria ótimo se. Eu pudesse ter o meu próprio barco. É barco? Para que pudéssemos nos separar. E ilhas mais diferentes. Tá. Então. Boa ideia. Seu barco antigo não parece bom. Deixe-me ver o que posso fazer. Também posso procurar outros membros da família. E em ilhas próximas também. Existe outra ilha nas proximidades? Por que? Por que sim? E eu vi nos caminhos. Bom. A tradução parece assim. Vamos para o diálogo aqui. Que está muito longo. Achei que ia ser um pouquinho mais rápido. Bom. Agora nós temos aqui o barco. Vamos precisar dos ovos. Olha só. E aí a fundição. Então o jogo. É interessante. Vai nos levar para um novo local. Talvez seja. Isso aqui. Essas ilhas. Não sei. Então. Vocês descubram galera. Se vocês gostaram do vídeo. Gostaram do jogo. O link dele está na descrição. Grátis. E eu quero agradecer mais uma vez. Quem acompanha o vídeo até aqui. De verdade galera. Muito obrigado mesmo. Por favor não se esqueçam. De se inscrever no canal. Ativar os sininhos aí. Para vocês não perderem nenhum vídeo. Lançamento de jogo. Como hoje. Sempre estou trazendo aqui no canal. E também não se esqueçam aí. De deixar um like no vídeo. Que vocês me ajudam demais. Ó. Para vocês também conseguirem energia. Vocês podem botar a comida que vocês fizeram. Aqui ó. Não estou conseguindo colocar. Tá? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E fui.